Patrocinado por Game for Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Central. E galera, eu tenho que trazer uma notícia muito bomba pra vocês, que acabou de sair hoje à tarde, ok? Eu tô gravando esse vídeo bem rápido, eu ia gravar pra amanhã, mas eu acho que vocês merecem receber isso aqui o quanto antes. Bom galera, então é o seguinte, a gente vai falar sobre o evento de verão, que o hype já tá lá em cima e provavelmente o evento vai chegar nos próximos dias. E eu vou provar pra vocês porque vazou novas informações de arquivos. Lá no Reddit, um jogador publicou vários arquivos do jogo com informações sobre o evento de verão. Na primeira imagem vazada, tá escrito assim em um dado. Os jogos de verão retornam para mais diversão ao sol. Seus itens favoritos do ano passado estão de volta ao lado de 40 novos itens. Então galera, tá comprovado aqui por esse dado, por esse arquivo que encontraram, que os itens do ano passado vão voltar. A gente não sabe qual o preço, a gente não sabe se vai vir só nas caixas ou se vai poder ser comprado com gold. A gente não tem ideia ainda, porém a gente tem certeza já que vai voltar os itens e do lado de 40 novos itens. Então eu acho que aí vai vir novos sprays, novas falas e também novas skins. Eu tô apostando muito numa skin pra Sombra e pra Ana. São os dois heróis que mal recebem skins e eu acho que vão receber esse ano no evento de verão. Sem contar também a skin da Tracer, que eu tô esperando uma pistolinha de água pra ela, seria muito legal. Tem muita gente aí que comenta que quer o Bastion de Sunga. Então vamos esperar pra ver, eu espero que venha todas essas skins que vocês querem também. Passando pro segundo dado que vazou, temos aqui uma imagem com vários erros na loot box, ou seja, disponível na caixa de loots do Summer Games, ou seja, é a nova caixa de itens. Então teremos sim novos itens, como mostra na imagem anterior, que vai ter novos 40 itens e também aqui já prova que teremos uma nova caixa. Galera, eu testei as novas caixas, eu abri mais ou menos umas 10 caixas, 8 a 10 caixas e eu não ganhei nenhum item duplicado. Então eu acho que as caixas melhoraram, então possivelmente nesse evento a gente consiga receber mais itens pelo menos do evento. Não digo skins, porque a gente não sabe como é que vai estar o drop rating delas, mas pelo menos a gente vai receber menos duplicados. E aqui vem a parte interessante. Tem um arquivo que mostra o nome do evento, e o nome vai ser Back to the Beach, ou seja, será de volta à praia. Eu gostei do nome, achei bem legal, e eu espero que venha um novo modo de jogo e também skins relacionadas a isso. Eu não sei se a Blizzard vai criar um novo modo de jogo, mas seria muito legal. Falando em modo de jogo, o Lúcio Ball tá praticamente confirmado nos dados do jogo. Já tem as estatísticas, já tem as novas conquistas, a Xbox Live vazou, já tá lá no Xbox as novas conquistas do Lúcio Ball. Então vai voltar, então tá praticamente confirmado pelo menos um novo modo de jogo, que é o do Lúcio Ball. Eu não sei se vai vir com alguma modificação, mas a gente vai ter o Lúcio Ball no Overwatch. E sobre datas, galera, vazou também um dado aqui, mostrando que o evento começa dia 2 de agosto e termina dia 23. É muito estranha essa data, esse aqui vai começar dia 2 e vai terminar dia 23. Ou seja, vai dar 3 semanas, porém numa quarta-feira é estranho. Pode ser que comece amanhã, mas também pode ser que comece mesmo quarta-feira dia 2. Então galera, possivelmente daqui 2 dias, 1 ou 2 dias, o evento vai chegar e a gente vai poder brincar aí no novo evento, pegar as novas skins e jogar os novos modos de jogos que provavelmente vão chegar junto. Uma outra coisa que eu tenho que falar pra vocês que vazou nesses dados, galera, é sobre o sistema de report que tá chegando no Xbox One e no Playstation 4. Nessa foto mostra uma mensagem dizendo sobre banimento no Xbox One e na PSN, né, no Xbox Live e na PSN. Então provavelmente quando chegar o evento de verão agora, as pessoas vão poder também poder reportar as pessoas nos consoles. Então se você vê alguém sendo ofensivo, praticando algum tipo de hack, que eu acho meio difícil nos consoles. Se você vê alguém trolando, fazendo alguma coisa contra o seu time, você reporta essa pessoa que possivelmente ela vai ser banida agora. Eu quero que você comente aqui embaixo quais skins você tá esperando e se você tá esperando um novo modo de jogo, o que você tá esperando desse evento. Você quer conseguir tudo? Você vai comprar caixas ou você não vai comprar caixas? Você vai esperar pra saber como é que tá o drop? Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Siga também a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, lá a gente posta várias novidades e agora a gente também tá com o Instagram. Então pegue os links na descrição e siga a gente lá. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Tchau, tchau!